Olá! Bom dia! Aqui no Brasil agora são 11 horas e 57 minutos da manhã. Como vocês estão? Eu estou de volta. Eu, Emerson Marra Otati. Estou de volta com mais um vídeo reagindo a Polina Gagarina a esse vídeo aqui. Uau! Isso é só! Eu não consegui pronunciar uma palavra dessas aí. Apenas Polina Gagarina. Eu não conheço a música. Eu vou ter que fazer muitas pausas no vídeo. É o único jeito de eu fazer vídeos reagindo a Polina. Porque todos os vídeos dela têm direitos autorais. Todos. E eles sempre reivindicam os direitos autorais. E eu preciso fazer pausas. Eu peço desculpas. Me dói no fundo do coração de ter que pausar o vídeo. Mas é o único jeito. Eu preciso pausar pelo menos a cada 15 segundos. Eu espero que vocês entendam. Ok? Vamos colocar os fones no ouvido. Meu Deus! Olha esse sorriso. Olha esse sorriso. Meu Deus! Ela é perfeita. Meu Deus! Ela tá tão bonita. Tão bonita. Esse vestido maravilhoso. Esse é o amor da minha vida. O grande amor da minha vida. Polna. Polna Gagarina. Como que você não pode... Como que você consegue não se apaixonar por Polna Gagarina? Como? Me expliquem. E uma coisa que eu tenho que observar e falar. Falar. Ela sabe como se vestir. Ela sabe como se vestir. Ela sempre está bem vestida. Eu vou morrer do coração. Eu vou morrer do coração. Olha que foto linda que eu consegui parar o vídeo. Eu parei o vídeo no lugar perfeito. Me desculpem por ter que pausar o vídeo. Me desculpem. Mas eu preciso. Eu preciso pausar. Me desculpem. Eu não sei o que ela está dizendo. Música muito boa. Música muito boa. Estou gostando da música. A música pop. Ela sempre coloca a voz dela. De uma forma que faz a gente pensar que é um anjo cantando. É um anjo que está cantando. Muito bonito o fundo, o fundo, o background. Tudo muito bonito. Tudo muito bonito nesse show. Tudo. Mas a coisa mais linda que tem ali é Paulina Gagarna. Música Eu vou voltar. Olha. Olha só. Olhem essa pintura. Isso é uma pintura. Monalisa. Monalisa. Isso é uma pintura. A Monalisa. Monalisa de Leonardo da Vinci. Monalisa de Leonardo da Vinci. Monalisa de Leonardo da Vinci. Esse é um... Essa é uma música original da Rússia. Eu acredito que seja, né? Música original da Rússia que ela está fazendo um cover. E eles ficam focando a câmera no vestido dela. Esse vestido é muito lindo. Esse vestido é lindo demais. Como todos os vestidos que Paulina escolhe para as suas apresentações. Eu pausei. Eu pausei aqui. Porque eu não resisti. Oh meu Deus. É o amor da minha vida. Mas vejam bem. Eu sei que é um amor platônico. Não há possibilidades. De eu e Paulina nos casarmos. Música Ela canta se expressando com o rosto. É uma coisa tão bonita. A voz dela é perfeita. O rosto dela é perfeito. Tudo é perfeito. Eu vou voltar. Eu vou voltar. olha olha esse rosto esse corte de cabelo eu amo esse corte de cabelo que que ela às vezes usa eu ela parece tão feliz cantando essa música grande performance como sempre ela sempre faz uma performance perfeita olha esse sorriso é uma beleza clássica um rosto de uma beleza clássica eu acho que ela representa bem a mulher russa e eu acho eu vou voltar quando ela faz essas essas notas altas parece que reverbera em todo o o o o o o o o palco veram a voz dela quando ela canta numa voz alta numa nota alta parece que o ecoa em todo o estádio essa parte final essa parte final foi tão perfeita tão tão maravilhosa essa é a perfeição perfeição polna polna gaga rana é uma obra prima uma obra prima feita por deus se você acredita em deus ok se você não acredita tudo bem eu acredito em deus eu acho que ela obra prima feita por deus assim como elvis presley os dois são obras primas feita feitas por deus adorei como sempre ela estava maravilhosa demais muito muito linda como sempre não tenho palavras polna polna vai ser o meu a minha eterna paixão meu eterno amor muito obrigado por parar pararem e assistirem ao meu vídeo eu agradeço do fundo do coração eu espero ver vocês em breve vídeo e